Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo no Força Horizon 4. Dessa vez eu estou trazendo aqui uma espécie de arrancada com inscrito, que é o Arthur. Ele colou ali, ó, tá bem ali do outro lado. Deixa eu tentar mostrar ele, cadê? Ali, ó, tá ali, né, de... eu acho que esse é o... a McLaren Senna, não tenho certeza, não lembro, tá? Enfim, né, tá ali o carrão dele ali, né? Eu poderia olhar no comboio aqui, mas vocês vão ver no título aí qual que é o carro dele. E a nossa ideia aqui é fazer uma arrancada versus o meu Escort RS Turbo, beleza? Se você já gostou dessa ideia, deixa o like, não esquece também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, tá? A gente combinou aqui de... eu vou dar umas buzinadinhas quando começar, quando puder começar a contagem ali pelo semáforo. Eu vou dar essas buzinadinhas justamente quando ele estiver apagado, tá? Então eu vou esperar ele apagar ali, e aí a gente começa a contagem. Eu vou buzinar pra ele saber que já pode ir, entendeu? Já pode iniciar a contagem. Olha lá, ó. Esperar apagar. Vou ver se eu faço melhor de 3 com ele, tá? Ou de 2, não sei. Olha lá, ó. Esperar apagar. Aí, ó. Tá contando. Espero que ele esteja atento. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Carro velho contra carro novo, hein? Ah, engasgou. Engasgou o carro. Caramba. Vai, vai, Scott. Vai, Scott. Vai, Scott. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, Scott. Vai, Scott. Vai, Scott. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Bora, Scott, bora Aê, caraca, olha o Scottzão aí, maluco Que que é isso, velho Que que é isso Aí, pessoal, o Arthur, ele resolveu pegar um Musler É... Não lembro direito, se é MT-900, tá? Tá ali E bora lá, bora lá pra mais essa aqui, ó Só acertar o carro aqui um pouquinho Eita, deixa eu ver Ah, ele tá ali ainda, tá? Tem que buzinar pra ele, só pra ele entender O meu carro tá um pouquinho virado, né? Só pra ele entender, ó É agora, é agora Agora, ó, nesse sinal Galera, deixa já Eu queria agradecer o Arthur aí Pela presença e participação dele aqui, né? No nosso vídeo aí Né? Vídeozinho com inscritos Vocês curtem pra caramba, tá? Deixa o like, se inscreve E bora lá O carro tá um pouquinho torto Vou ter que corrigir isso aqui na direção Vambora Ih, o Musler também ficou pra trás Ah... Brincou, hein? Ah não, o Musler até que tá acompanhando Ih, ficou pra trás mesmo Achei que tava acompanhando Mas ficou pra trás também Ixi Caramba Vão torcer pro Arthur conseguir uns carros bacanas Acho que ele começou a jogar o... O Force aí tem... Tem pouquíssimo tempo, né? Então ele não tem muitos carros ainda Mas em breve aí vai ter Uns carros bons aí Uns carros top mesmo, hein? Em breve, em breve Então aí, pessoal A gente vai mais uma aqui, tá? Ah, ele trocou de carro, hein? Trocou de carro Oxe Que carro é esse que pegou agora? É um Subaru? Que carro que é aquele? Deixa eu ver aqui Não adiantou nem eu ir lá olhar, né? Não adiantou nem eu ir lá olhar Ah, não É um Alfa... Alfa Guila? Não conheço esse carro É um carro S1, né? Mas o meu é um S2 Ele tava com outro que era mais forte do que o meu Vamos ver se ele parou ali certinho Parou Vou esperar essa... Esse semáforo ali Zerar Que aí a gente vai Esperar ele Dar o verde ali E depois Quando ele zerar A gente vai Buzinar aqui Pra ele saber Que vai ser agora, né? Dosar aqui, ó Porque aquela hora eu dei mole, ó Eu engasguei na saída, tá? Não pode deixar bater lá, não, ó Vamos ver Atenção, atenção Ah, ele pegou... O carro que ele pegou agora é mais fraco, ó Mais fraco o carro que ele pegou agora Caraca, mas... Gente, mas o Escort tá forte demais, pô Tá super forte o Escort, pô Cuidado aqui pra eu não sair fora da pista Tem que ir até o final Aí Como esse carro ali é mais fraco... Eita, passou direto Foi lá na água Já era Afogou o carro Ah, afogou não Então tá bom, ó Tá bom Galera, então é isso que eu queria trazer pra vocês Eu vou deixar só esses dois Acho que eu não vou fazer um outro racha Contra esse Alpha ali Não, esse Alpha Alpha Não sei que carro que é esse, tá? Porque eu acho que ele é mais fraco Do que o outro carro Que o Arthur tava antes Então acho que não vale a pena, tá? Depois eu vou ver aí Se ele consegue um carro mais forte Pra gente fazer aí Esse Versus Contra o Escort RS Turbo Beleza? Se você é inscrito no canal Tem interesse aqui De vencer o Escort RS Turbo Numa arrancada Deixa aí nos comentários A gente pode combinar Marcar nós dois aí De fazer uma arrancada Versus o Escort RS Turbo Demorou? Se você gostou do vídeo Deixa um like Não esquece também De se inscrever no canal Caso você não seja inscrito Eu ficando por aqui Falou E até um próximo vídeo Tchau Tchau Tchau